Estão falando de segurança nacional aqui, eu vou te falar uma coisa aqui, que já veio militares aqui, eu não vou falar a graduação do cara, eu não estou aqui aí dando a expor nenhum companheiro, e veio pessoal da relação internacional aqui falar de defesa. Todos eles começaram a ter o mesmo ato falho, ou é falta de conhecimento, ou então não se ligaram. O civil, eu não considero ato falho, é falta de conhecimento mesmo. Ponto, não tiro o que eu falo aqui. O militar eu considero ato falho porque ele não se ligou no que estava falando. Então vou explicar o que... Ele tinha condições de conhecer. É, não tem culpa, não é ensinado isso dentro da faculdade de relação internacional, não é. Então o cara não é obrigado a saber aquilo, é a mesma coisa do juiz querer saber sobre o comando, não tem nada a ver. O que acontece? Vem certas personalidades aqui, conhecimento internacional, o cara fala 27 idiomas, 14 mil dialetos, tá bom. Mas quando ele chega na parte de defesa nacional, é o mesmo erro que militares, super patente lá no teto, falam a mesma coisa. O cara, o que é que esses caras estão falando? O Brasil é impossível de ser invadido, isso é uma mentira, cara. O Brasil é o país mais fácil que tem para ser invadido, é o Brasil. Ser invadido é uma coisa, sustentar o fogo é outra. O Brasil é muito fácil ser invadido. Por quê? O Brasil, metade é separado pelo Rio Amazonas. Da Calha Norte para lá, não tem defesa satisfatória. Só tem a BR 174, metade do Brasil só tem uma BR, cara. eu não sei, esses caras se tornam ministro da defesa, eu não sei que diabo que eles fazem, de onde é que eles estão estudando, porque eles não conseguem ver isso. Não, cara, agora está aqui, isso aqui é o Brasil, vou dividir essa mesa no meio, daqui para cá, é a Calha Sul, até chegar no litoral, daqui para cá, a Calha Norte vai chegar na Venezuela. O cara só tem uma BR, que é 174, que é quase no meio, sai de Manaus, chega lá na Venezuela. Ponto, acabou. O restante vai pelo Rio Branco para chegar lá na Venezuela. não tem arma, não tem astro, não tem helicóptero de combate, não tem aviação, não tem porra nenhuma lá. Num país que chegar e pousar ali, não vai deixar esse lado de cá passar para lá. Ou seja, o cara com um corpo de exército mínimo, ele toma metade do Brasil. Pode vir aqui 50, general 40, almirante, e eu quero que ele não prove que eu estou certo. Não temos nenhuma arma que atire daqui para chegar ali. Não existe. Aí me vem o cara especialista aqui, não, porque o cara não está maluco. Se tu falar que é difícil para o cara desembarcar no litoral porque tem gente, tem exército, realmente a pera vai comer. Agora, pular de lá, não tem nada, cara. É muito pouco. Porque a maior floresta do mundo, a maior reserva de biodiversidade do planeta, cara. E qual é a estratégia do Brasil nesse caso? Cara, não tem uma arma que fala assim, daqui eu atiro lá e fecho a BR-174. Não existe. Não existe. Se um exército entrar, a Venezuela, tu que não sabe, a Venezuela é uma linha de defesa. Tu sabia disso, que a Venezuela é a nossa linha de defesa? Com toda a... É, cara. Porque ninguém comenta que a Venezuela é a nossa primeira linha de defesa. Porque a Venezuela, apesar de ficar de arranca-raba com o Brasil, a Venezuela não tem nada contra o Brasil. Ah, não tem. Para alguém passar pela Calha Norte, tem que passar pela Venezuela. Não dá para passar porque o sistema F-400 faz o que a gente não faz. eles fecham para a gente. Isso é... Todo mundo sabe isso. No exército sabe, a marinha sabe que a Venezuela é benéfica para o Brasil. O Brasil tem que ser amigo da Venezuela. Não é que o Brasil... O Brasil tem que ser amigo do Maduro. Não é desse ridículo lá, não, que eu estou falando, entendeu? Da Venezuela nação. A Venezuela, ela é armada equipada até ordente em termos de defesa anti-aérea. Então, ela fecha aquilo ali tudo. Se nós tivéssemos o que a Venezuela tem dentro da Calha Norte, eu falo assim, meu irmão, vai dar ruim se o cara quiser tomar. Cara, o que eu estou te falando aqui? A Calha Norte é uma... uma fraqueza estratégica a maior do mundo, eu considero. Uma das maiores do mundo. A maior esfera de defesa do planeta é o nosso lado. A Calha Norte. E a solução? Qual que você ia? Tem que militarizar aquilo lá, cara. montar equipamento. Tem que botar o sistema. Dez baterias astro. Algumas na Amazônia, em Santarém, outras lá no Amapau, outras lá na Venezuela, ao longo da BR-174. Montar uma base militar lá que divida o meio lá, que dê pra ir pra lá, dê pra cá. Sistema de drone, aviação aproximada. Se não, não tem como, cara. O cara que chega ali do lado de lá, ninguém chega do lado... Ninguém consegue passar pra lá pra combater porque só tem um acesso. Não, não tem. Ou tu vai pelo Rio Branco que sai lá, passa na capital, ou tu vai pra BR-174. O cara fechou o rio que é desse tamanho aqui, o Rio Amazônia, fechou e fechou a BR-174, craterou. Ninguém anda mais. Como é que tu vai passar pra lá se o cara tomou o lado de lá todinho? Tá no Rio de Janeiro, tu tá em São Paulo, tu tá no Paraná. Ah, não. Vamos lá. A marcha do fim do mundo. Vai lá pro Pará. De lá, volta subindo o rio pra entrar na BR-174. O cara tomou a BR-174, não pode mais ir pra lá. Aí tem que ficar do lado de lá. Sim, eu fico lá, eu vou ficar olhando com a arma que tem pra chegar lá nenhuma. Nós estamos com 30 anos querendo fazer esse asco pra ver se atira a 150 quilômetros, o negócio não sai, pô. Vai ficar com essa cara assustado. Agora imagina eu que eu sei que é o que eu tô falando. Aí vem os especialistas que eu fico assustado. Caralho, cara. Aí vem os especialistas aqui, é impossível. Cara, o cara falando isso assim. Eu não sei o que é que esses caras andam estudando, o que é que eles entendem de guerra, de defesa. Ou tá seguindo... Não, não é. Não, não é não. Não é maldade não. Não, ou tá falando pra poder não alarmar. Não, cara, não é alarmar, cara. Porque quando você fala isso se a autoridade escuta, se for político, tipo aquele deputado Salles, Ricardo Salles, ele mete o pau. Eu falo, cara, não faz isso. Tu tem que equipar o exército. A tua briga é com o comandante bebê. Tu vai lá pessoalmente como homem. Eu vou representar contra o senhor na justiça. Vai lá, porra. Mete o pau no cara lá, sei lá, sai na porrada lá. Agora a força não. A força não é a direção, entendeu? A força tem que estar equipada, cara. Porque o cargo desse cara aí é temporário. O cara não gostou dele, ok, daqui a quatro ele vai embora, vem outro. Aí tu vai gostar dele pra caramba. Aí tu tirou todo o poder e tocou um... Ó, a nação vai pro barro, porra. Você disse que a Venezuela é a primeira linha de defesa. A única. A Venezuela é a nossa primeira linha de defesa. A segunda, se não mudar, é a Colômbia. Tá bom, então. Aí, e se o agressor for a Venezuela? Não, não tem. Não tem linha de defesa? Não tem, não tem. A Venezuela não tem cacife pra isso. Ué, calma aí, não tô entendendo. Desculpa. Não sou comanfo e nem militar. Não, cara. Vamos lá. Você disse pra gente, pra mim, e pra quem tá em casa, que da metade da 174 pra lá, né, não tem defesa. Da Calha Norte pra lá? Não tem. Não tem defesa. Não tem defesa. Então, da Calha Norte pra lá. E se for a Venezuela entrando ali e atacando? Mas ela não tem velocidade pra isso. A Venezuela, ela é poder. Ela, dentro do país dela, ela é parada. Ela é uma potência foda. Porque ela tá dentro de casa. Agora, se ela sair, acabou a Venezuela. E pra um cara passar por dentro da Venezuela, ela tá em casa, pô. Porque a Rússia... Tá bom, tá respondido. É, porque a Rússia tá na América com a Ucrânia. A Ucrânia tá em casa, pô. A Ucrânia tá dentro de casa, hein. Mas como é que seria esse país, essa outra nação que vai chegar ali na Calha Norte? Tá bom. A Venezuela tá aqui, o Brasil tá no limite aqui, ó. Aqui é a Venezuela, lá em cima. Sim, mas seria com o Blendara? Seria com o Homem ou... Força estratégica, cara. Eles estão acostumados. Força estratégica. Quem é uma força estratégica? Qualquer que sai de um país e chega no outro usando aviação estratégica. Nós não temos aviação estratégica. Nós só temos aviação tática. A gente sai de um estado pro outro. Quando chega lá, eu tenho que pousar pra continuar. quando eu chego lá, o avião não tem capacidade pra levar muita coisa, tem que fazer várias pernadas. O americano tá bem assim, pra transportar o exército. Só que ele tem aviões estratégicos, que bota quatro blindados, bota duzentos homens, quatro aviões daquele pousando, ele chega lá, lança... Lança antiaérea. Entendi. E isso a Venezuela não tem? A Venezuela não tem. Tá bom. Mas ela tem poder pra não deixar ninguém passar. Entendi. Então se alguém for atacar o Brasil e a Venezuela falou não, meu irmão, vai dar tempo pra vocês reagirem. Entendeu o que eu tô te falando? Porque ela tá ali. Ela tá ali no meio ali. Isso, as pessoas não tocam no assunto. A Colômbia é uma pedra no sapato pra qualquer um. O Peru, pô. Em guerra na selva. Eles são linhas de defesa pra gente. Desde que esteja do nosso lado. Entendeu o que eu tô te falando? Entendi. Agora a Venezuela é linha de defesa natural do Brasil. É a Amazônia em si e a Venezuela. Eu nunca toquei nesse assunto aqui porque eu não lembrava. Aí eu fiquei olhando porque eu não vi um camarada aqui. Não, é impossível. rapaz, ele ficou assim, cara, o que esse cara tá falando, cara? Aí veio outro cara aqui, militar. Não, porque é impossível atacar o Brasil. Meu pai do céu. Cara, como é que é impossível a gente não tem nenhuma arma que atira daqui pra ali, pô? Não, no Brasil tem. Eu tenho umas fotos que eu te mostrei dos mapas. Eu te mandei uns cinco mapas. O cara te mostrou um negócio aqui. Cara, a gente não tem essa linha de defesa, o Glauber, de artilharia. Qual é a maior capacidade de distância do Brasil? Cara, o Brasil tá, o exército tá concluindo o lançador de foguete de 300 quilômetros. É muito pouco. 300 quilômetros pro resmolar é como se, eles atiram assim, ó, de costas assim, pá, pá, pá. Cara, eu tô te mandando real, cara. Os UTIs, cara, sabe quem são os UTIs? 300 quilômetros, joga essa p*** lá. Tá bom. Tem de... Cara, você não é mais nada no dia de hoje. Os UTIs, cara, são o povo do deserto, eles são beduínos, eles são... Eles não sabem nem que se o mundo existe, eles não têm o seguinte... E eles têm isso? Irmãos, os atacaram porta-aviões americanos, cara, a 2 mil quilômetros, cara. Os caras atacaram fragapas inglesas, navios, tão a pássola, eles botam abaixo. É missos de 2 mil quilômetros, é foguete de... e senta a p*** pra cima, mas tem o cara, como é que pode? Os UTIs, pelo amor de Deus, eu sei que o Irã passa pra eles, o Paquistão, todo mundo. Os caras têm. Agora, quem são os UTIs, o IEM, na frente do Brasil, cara? Aí deu, cadê o bicho da defesa? O bicho da defesa, peraí, cara, peraí, essa p*** tá pegando. O Red Bolat tem essa p*** mil e quinhentos quilômetros, setecentos, e eu não tenho... Eu falei, cara, se tu não tem, compra essa p***, cara. Compra essa desgraça, até tu fazer, eu sei, eu falei aqui umas dez vezes, cara, tu não tem, compra, compra um lote de mil lançadores. Você vai comprar do americano, do Paquistão, compra esse negócio, até tu fazer o teu, senão tu não tem defesa de nada. Ah, vou fazer. Aí o inimigo chega, rapaz, não deu tempo, o cara destruiu a fábrica, destruiu a indústria, destruiu tudo. Agora, eu tava na metade do motor e tava com duas asinhas pro bicho voar. Não tem mais nada. Porque ninguém parou os caras chegando. Não tem, cara. E não sai, Deus me dê vida pra me ver se esse tal de aço tá tirado a 300 quilômetros. Já tão vendendo a empresa, a Davi Braz. Venderam e não vão fazer o foguete. Não, 300 quilômetros seria não passa um estado, pô. Não passa de um estado pro outro. A primeira linha de defesa nossa, o ideal seria de 500 quilômetros. Do interior para o litoral. É um cara considerada coisa simples. Não é nada do outro mundo não. A Coreia do Norte tem isso, o Irã, o Hezbollah, os UTIs, os favelados do... Rapaz, todo mundo tem essa... Foguete não é coisa do outro mundo não. Você pegar um foguete pra teleguia pra transformar no misto, já entra um pouquinho de ciência aí. Só que não é mais coisa do outro mundo. Tu tem duas opções. Ou tu constrói do zero ou tu compra isso pronto. Entendeu o que eu tô te falando? Sim. A Arábia Saudita não sabe fazer porque ela comprou o da China. O modelo do FENG. DF, não sei o que mais lá. 500 quilômetros daquela p*** lá em Persônica. Comprou logo mil de uma p*** só e enterrou lá no deserto lá. O que ela quiser ela manda aquele pra frente. E reza que eles têm até ojiva nuclear naquela p*** lá. Eu não duvido não. Os reis, a família da Arábia Saudita, ninguém toca neles. São descendentes dos deuses não sei de que. Ninguém mexeu naqueles caras lá. Faz o que quer no planeta. perturba ninguém. Fica na dele lá. Feito o dele lá de fazer monarquia. Espero que o ministro entre o próximo início faça assim mesmo. Mas vamos comprar uns foguetes aí de 300, de 500 quilômetros, 700, 2 mil quilômetros. Uma classe de foguete. Vamos comprar e pronto. Pois é, o Brasil do tamanho que é. 2 mil quilômetros. Ainda assim também. É, é o mínimo. Cara, ó. Porque às vezes vendo um podcast que eu falo de defesa, muita gente não assistiu, né? Como o público não é obrigado a ser o mesmo, o que acontece? O Brasil, começa o primeiro mapa aí. Pronto, isso aqui, tá vendo isso aqui? Vamos lá. Isso aqui é uma linha de defesa que eu, pode parar num desses aí pra tentar explicar. É difícil, né? Difícil, é difícil. É? É. Eu não, pô. Tá vendo isso aqui? Essa distância do litoral pra cá é o centro do Brasil. É da 2 mil quilômetros. Lembra que eu te falei de uma ponta, a ponta dá 4 mil e pouco? É, no Mato Grosso aqui. Dá 2 mil. 2 mil até que é a ponta do churro de santo. Do litoral pra dentro dá certinho entre o Mato Grosso e o Pará. Aham. O Mato Grosso e o Pará dividem o Brasil no meio, certinho. Pouco a gente notou isso, né? Porque quando tu começa a ajudar a estratégia, aí tu tem que estudar a geografia do país. sabe quantas pessoas pararam pra analisar isso? Cara, não sabia não que Mato Grosso e o Pará cortam o Brasil no meio. Olha aí. Dois estados cortam o Brasil no meio. Mato Grosso e Pará. Só dois estados. Olha o tamanho que é o Brasil. Esses dois gigantes aí. Do litoral pra esses dois estados dá 2 mil quilômetros. Nós não temos nenhuma classe de foguete que eu possa jogar no interior, bem no meio do Brasil, certinho que eu possa defender o litoral e atacar toda essa circunvizinhança aqui. Daqui com 2 mil quilômetros eu ataco toda a Venezuela. Não tô falando que vai atacar a Venezuela, tô dando explicação. Sim. Eu posso atingir lá dentro da Venezuela, tanto defendendo a Venezuela como o Tocanus lá. E daqui até o Pacífico eu consigo fazer fogo. Sim. Eu conseguiria apoiar o Chile, a Bolívia, o Peru. A Bolívia não tem mais, né? O Peru, o Chile, o Equador, usando esse sistema de balístico nosso. E o Brasil tá lutando pra 300. Pra ficar ali, em cima daquele ponto branco lá. Vinha ali assim, até 300 quilômetros. Passa do ponto de branco um pouquinho e dá 300. Nós estamos ali ainda. Não, não. 300 quilômetros vai do mar até onde? Não, não. Fala, pô. Sinta aqui, ô pai. Tá vendo esse ponto branco lá, essa rodinha lá? Tô vendo. Tu pata dela uns três pontinhos azuis, o ponto é 300 quilômetros. É, pronto. Nós estamos tentando chegar ali. Só que já faz um século. Cara, eu sou comando. Cara, eu fico, tem dia que eu fico e o negócio fica assim. Ah, não. Aí eu vejo. Eu prefiro não saber disso, cara. Cara, mas isso aí tem que ser dito. Porque o ministro da Defesa chega assim, meu irmão, o que é que tá acontecendo com essa p*** aqui? Porque vai ter o próximo presidente. Eu não sei quem vai ser esse cara. Ele vai assim, cara, que p*** é essa? Pô, mas é muito escroto, cara. depois de tu mostrar isso pra gente. Três pontinhos. Cara, não tem três pontinhos, não, cara. Não, nem isso tem. Não tem, não. Já faz... A empresa que ia chegar lá, estão vendendo, cara. Cara, é uma esculhambação, bicho. Aí o cara fala assim, vou prender o carro. Eu falei, não pode me prender por causa disso aí. Porque eu tenho que alertar, porque isso é bom pro próximo, o mandatário, ou pro mandatário atual, cara. Compra essa p***. Já falei, cara, tá na m***a, vai lá, liga pro PUD. Ó, liga pro americano, pro PUD, pra carro do caramba. Me vende aí 500 foguetes Scandar. Com alcance de mil quilômetros. Pronto. A gente já passa pra cá, ó. Já passa bem pra cá sim. Goiás aí. Não, não. Goiás não. A gente sai do Rio Grande do Sul, aí passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Bahia, Piauí. Pronto. São sete estados. Eu saio daqui e chego lá. Com mil quilômetros, eu já defendo. De mil quilômetros, eu defendo todo litoral eu fico afastado de mil quilômetros. O cara se não tiver alcance pra me atacar, ele não me pega, mas eu pego ele. Entendeu? Me afasto pra dentro mil quilômetros e faço fogo lá no litoral. Eu entendi. Eu entendi. Mas como você citou, do Rio Grande do Sul até o Piauí? São sete estados. Mil quilômetros chegam lá? Não, não. Presta atenção. No meio. Do Rio Grande do Sul até o Piauí são sete estados. Dá quase quatro mil quilômetros. Ah, tá. Nessa linha que eu criei, do litoral pra essa linha que eu criei, o limite desses estados, a média dá setecentos, oitocentos quilômetros. Tá bom. No início de mil quilômetros dessa linha, saindo daqui, chegando lá, eu atiro pro litoral. Vou te mostrar a linha. Tu tem um... Daqui, eu faço fogo do Brasil e tô em América do Sul com dois mil quilômetros. Os UTIs têm essa brincadeira. Os UTIs lá do IME tem isso. E atira pra trás. Não, 300 quilômetros já se joga essa polícia que não tá tindo mais nada, não.